Extrair leite na bomba, tanto manual quanto elétrica, é uma arte. Por que é uma arte? A arte de não ficar tensa. Por quê? Porque a ostocina age quando a mãe tá tranquila, sabe? Quando coloca o bebezinho, tem uma relação de muito amor, sabe? Que é um momento bom, porque a ostocina é o hormônio do amor. Além de ser o hormônio da ejeção do leite, de fazer a contração da glândula, ela é o hormônio do amor, ela circula, ela é liberada pela hipófise na corrente sanguínea quando há prazer, quando há relaxamento, quando é um momento bom, tá? Então, o que que acontece? Quando eu estou de bem na amamentação, quando tá tudo bem, o leite flui mais. Com a bomba, é uma coisa muito mecânica, né? Então, o que que acontece? Nunca, nunca testem a produção de leite de vocês com uma bomba de extrair leite, tá? Por quê? Porque nunca vai refletir a real produção de leite de vocês, a extração na bomba. A bomba, ela extrai leite que geralmente está em estoque na mama, tá? E se vocês estão tensas, pensando assim, meu Deus, quanto leite eu tenho? Será que eu tenho leite suficiente pro meu bebezinho? Eu vou testar a quantidade de leite que eu tenho na minha mama. E vocês colocarem uma bomba, possivelmente, vocês estão em uma condição de estresse, né? Vocês estão testando por que que mamãe testa produção de leite na bomba, né? Testar significa que eu estou insegura em relação à minha produção de leite. Se eu estou insegura em relação à minha produção de leite, quer dizer o quê? Que eu estou sob uma condição de estresse. E aí eu vou pra uma bomba mecânica que nem, não se compara ao bebê, a melhor bomba que seja, não se compara ao bebezinho sugando de forma eficiente, tá? E aí eu vou numa condição tensa, vou ali tentar testar minha produção de leite. O que que vai acontecer? Eu vou ter um menor fluxo de leite, né? Porque eu vou tensa, porque eu não tenho muita estocina circulante, porque é uma relação, muitas vezes, de ódio em relação à bomba, né? Tem muita mãe que não gosta de usar bomba, e aí não vai tirar leite. E aí a sentença, né? Meu Deus, eu tirei só 20 ml e meu bebê mama 60 na mamadeira, por exemplo, tá? Para as mães que dão mamadeira, né? Que estão tentando aumentar a produção de leite. Esses 20 não refletem a produção de leite que acontece, né? Principalmente quando o bebezinho está mamando, e as mamas de vocês produzem muito leite durante a mamada, tá? E isso na bomba, geralmente não acontece, tanto quanto o bebezinho mamando direto no seio. Então não testem, esse é um dos erros muito comuns que as mães fazem, de testar a produção de leite usando uma bomba. Esse não é o melhor método para saber se você tem leite suficiente para o seu bebezinho, ok? E aí E aí E aí